Vou aqui com o Leão, tudo bem? Não só com o Leão, mas temos uma convidada muito especial e eu quero dar as boas-vindas e agradecer por você ter vindo aqui tão rapidamente porque tudo aconteceu a partir de ontem, né? Então foi tudo muito rápido, então muito obrigada a delegada de polícia e presidente do Sindipesp, que é o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de São Paulo que é a Raquel Galinati, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora, obrigado, viu? Bom, vamos entender por que a doutora está aqui com a gente hoje contando essa história tristíssima que aconteceu. Já vou avisando a vocês que nós temos o vídeo, mas nós não vamos mostrar o vídeo aqui porque ele é muito violento e em respeito a você, telespectador, a gente não vai mostrar, tá bom? É um vídeo que aciona gatilhos, eu falo, porque eu assisti ontem e a gente começa a passar um pouco mal. Acho que algumas pessoas mais sensíveis, como eu, que eu não consegui ver o vídeo até o final, a gente passa mal mesmo, dá dor no estômago. Então, olha lá. O Xande Avião anunciou que o DJ Ives não faz mais parte da Vibe. O que é a Vibe? É o escritório que administra as carreiras de Xande, do Zé Vaqueiro, do Natan e da Priscila Sena. Isso acontece após a divulgação dos vídeos que mostram o DJ Ives agredindo a ex-mulher Pamela Holanda, tá? Esse é o casal, o ex-casal, né? Ele diz assim, o Xande, Não admito nem compactuo com nenhum tipo de violência, ainda mais com uma mulher. Nada explica, não tem explicação, afirmou o cantor. Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da Vibe, infelizmente. Não tem como continuar com ele na nossa empresa, continuou Xande, né? Os vídeos gravados por câmera de segurança interna mostram o DJ Ives agredindo a ex-mulher na frente da filhinha e de outras duas pessoas, né? Não é possível identificar os dias em que as agressões aconteceram, mas parece que foi dia 1º, viu? Mas a vítima, Pamela Holanda, compartilhou essas imagens em rede social ontem, domingo, dia 11, né? Além dos vídeos, a Pamela postou fotos de como o seu rosto ficou após as agressões. Depois disso, ela não comentou mais o caso nas redes sociais. A arquiteta e influenciadora fez um boletim de ocorrência contra o ex-marido há pouco mais de um mês, tá? Bom, o que diz ele, o DJ Ives, né? Após a divulgação dos vídeos, o DJ Ives se pronunciou por meio de uma nota nas redes sociais. No comunicado, o artista falou sobre o término com Pamela, mas não mencionou as agressões. Ele diz assim, infelizmente, aspas, né? Infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo. E já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente envio um valor para as despesas. Já deixei pago pediatra e vacinas da nossa filha. Disse o DJ Ives, né? É, acontece que ele espancou a moça, a Pamela, na frente dessa filhinha. Que ele parece estar tão preocupado aqui no texto dele. Ele não teve a mesma preocupação na hora de espancar a moça, né? E é terrível, gente. É mais um caso, né? Infelizmente, que vem à tona. E parece, ao que tudo indica, que era um rapaz assim, aparentemente pacífico, tranquilo. Vinha crescendo muito na carreira. Parece que até o Zé Felipe, o filho do Leonardo, tinha pedido música para ele. E todos esses aqui, que são do escritório dele, ele fazia músicas. São músicas que estão na parada de sucesso. Quer dizer, ele mesmo tinha se lançado agora como cantor. Estava numa carreira em ascendência, né? Queria só dizer mais uma coisinha. Essa história me lembra, porque ele diz aqui que ele estava sendo chantageado. Que ele não aguentava mais tanta pressão que ela vinha fazendo. Ele mostrou uma lista de coisas, como se ela tivesse feito, assim, tivesse planejado a vida. Assim, eu vou namorar o DJ, eu vou casar com ele e vou ajudar a minha família e vou não sei o quê. Aquela listinha de desejos que às vezes a gente faz. É, de desejos dela e tal, né? Então, quer dizer, ele diz que esse foi um dos motivos e tal, que ele descobriu isso na internet. Ou seja, ele está tentando justificar o injustificável. Exatamente, é isso. E aí, o que piora ainda mais, principalmente para nós, quando a gente assiste ou vê na internet. Agora, o que você falou, interessante, do perfil dele, né? Que, ah, quem conhece, ele é um cara bacana, ali do mundo artístico, crescendo cada vez mais. Só que dentro de casa, ele é uma pessoa completamente diferente. Esse é um perfil clássico de um agressor? Sim, com certeza. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Camila. Bem-vinda mais uma vez. É, infelizmente, a gente mais uma vez está aqui falando de um fato evidente. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue ter um acesso muito mais rápido às informações, inclusive com a divulgação de imagens. Que bom, né? Claro, porque até auxilia, sim, muito no trabalho da investigação, quando existe uma ausência ali de testemunhas e a gente tem que requerer a outros tipos de provas, como exame de corpo de delito e a própria palavra da vítima. Nesse caso, auxilia bem as imagens ali do conteúdo de câmeras internas do próprio apartamento. Comprova que o lugar mais perigoso para a mulher é a sua própria casa. Muitas vezes, numa situação abusiva de violência contra a mulher, a mulher coloca outros requisitos prioritários para que ela não denuncie, infelizmente. Ela coloca muito aquela relação amorosa. Infelizmente, por estarmos numa sociedade patriarcal e machista, o fracasso de um casamento, de um relacionamento ainda é imputado para aquela mulher. Existe a filha ali na situação. Então, são vários os fatores que aquela mulher que é vítima de violência, ela pondera antes de tomar o passo para denunciar. Estatísticas mundiais comprovam que a mulher só denuncia quando ela é vítima de agressão depois da sétima ou oitava agressão. Então, muitas vezes, essa mulher não consegue chegar porque ela, infelizmente, é mais uma vítima de uma estatística de feminicídio. Então, são exemplos que a gente percebe que está no cotidiano mais... é muito mais comum do que a gente pode imaginar. E a normalização de usar justificativas para a prática de crime, porque quando você bate, espanca uma mulher ou qualquer outra pessoa, é um crime. Não existe, não pode ser nem dado essa conotação de tentativa de explicação ou para que ele tenha a sua responsabilização criminal atenuada. Doutora, a gente tem falado muito aqui de racismo estrutural e tal, né? Contra a LGBTI também, né? Que é uma coisa estrutural e tal. Esse machismo também é estrutural, não é? Com certeza. Perfeito. Existe o machismo estrutural latente. Hoje, felizmente, a sociedade não admite mais o machismo escancarado, mas todos nós vivenciamos o machismo velado. Seja dentro de casa, seja na sociedade, seja com julgamentos estereotipados no próprio trabalho, nas próprias instituições, tanto públicas como privadas. Então, a gente percebe que existe, sim, o machismo estrutural. Muitas vezes faz com que a própria mulher tenha uma concepção deturpada do que é um relacionamento correto. Quando eu falo em relacionamento abusivo, eu já vou direto. É um relacionamento criminoso, não é abusivo. Porque ultrapassa o abuso. É um crime. Exato, é um crime. É porque ele se sente meio dono dela, não é isso? Sim, objetifica aquela mulher como propriedade sua fosse. Agora, a gente viu esses vídeos, ela publicou. E aí, quando eu assisti, que eu fiquei chocada, eu pensei, ele já deve estar preso. Não é possível, né? Depois de tudo isso, depois de toda essa cena, ele já deve estar preso. Mas ele não está preso. Por quê? Por que é demorado esse processo? Qual é o passo a passo até que isso possa acontecer? E eu espero que isso aconteça. Não, perfeito. É muito bom que a gente possa falar, porque ninguém entende, né? A gente tem uma legislação. Tanto o delegado de polícia, promotor e juiz têm que aplicar o caso concreto, tipificar naquele crime e aplicar a lei. Senão, claro, a gente não estaria no Estado democrático de direito. Se existe alguma repulsa pela impunidade daqueles agressores, e principalmente quando a gente vê crime de ameaça ou de lesão corporal, é justamente pela legislação em que não autoriza uma pena mais gravosa. No caso ali, ele seria preso se fosse feito um flagrante. Eu não tenho contato do inquérito, não tive contato com o inquérito, não sei as nuances da investigação, mas com certeza a solicitação de uma preventiva e as protetivas de urgência podem ser. Preventiva é uma prisão preventiva, quando a gente solicita ao juiz a autorização para uma prisão preventiva deste criminoso. Então, eu não sei qual é a situação, mas como o crime, por exemplo, os crimes de ameaça, lesão corporal, muitas vezes, quando o réu é primário, ele tem alguns tipos de benefícios e que não justifica o seu encarceramento, infelizmente. Agora, doutor, ele usa a favor dele a ideia de que ela queria se atirar pela janela com a filhinha. Isso pode atenuar a pena dele? Olha, de acordo com as imagens que eu vi, ali em momento nenhum eu vi essa mulher agredida, vítima, pegando a criança, se dirigindo até a janela. Isso são desculpas esfarrapadas de um criminoso que está querendo justificar exatamente o que vocês falaram no início, o injustificável. A prática de crime tem que ser sim olhada com, neste sentido, neste olhar, ele praticou o crime e assim ele deve ser responsabilizado. E aí teria que ter tido outras atitudes antes, então, né? Por exemplo, se ele percebeu que ela tem atitudes suicidas, ele teria que ter buscado ajuda, enfim, ido atrás de ajuda para ela. Eu preciso fazer uma última perguntinha só. Esse casal parece que estava ali e viu tudo e não fez nada para impedir, se é que não fez, né? Eu acho que não. Eles podem ser punidos também? Léo, não, não podem. Não existe uma responsabilização penal para aquelas duas pessoas que, no caso, são testemunhas do fato ali criminoso. O que acontece é que, assim, moralmente, a gente olha aquela situação e a gente vê como a nossa sociedade está cada vez com menos empatia, com menos sentimento e sensação de que temos que nos colocar no lugar do outro. O rapaz que estava ali, claro que eu não vou fazer um prejuízo de valor, mas o rapaz que estava ali tinha mais ou menos a mesma compreensão, força física do agressor, do criminoso. Claro que alguma agressão ele iria sofrer ao tentar impedir a continuidade da agressão, mas nada fez pelas imagens. Não sei também se algo foi feito posteriormente. É isso aí. Agora, o que a gente pode esperar desse caso? Por exemplo, quem está assistindo e está extremamente revoltado neste momento, o que que você acha que vai acontecer nesse caso de tudo que você viu? Primeiramente, de uma forma mais complexa, eu acho importantíssimo o papel de vocês. Quando vocês divulgam imagens e a indignação da população, a imprensa faz um papel... Tem um peso diferente? Sim, a imprensa tem um papel fundamental para que casos não só como este, mas como outros casos já não fiquem mais impunes. Porque, claro, a sociedade toda cobra uma responsabilização criminal daquele que praticou o crime. Ele terá com certeza o inquérito policial deve estar em andamento, todas as investigações, as protetivas de urgência com certeza devem ter sido solicitadas, porque realmente eu não tive acesso ao inquérito policial e nem às investigações. Agora, com todos os casos que você está acostumada durante a sua carreira, ou enfim, no seu dia a dia, para as mulheres que estão passando por esse momento agora, o que ela deve fazer? Perfeito. Não passe por esse momento. Uma palavra agressiva, um ato agressivo faz com que essa violência continue para que possa ter evolução para agressões ou até mesmo uma própria morte, um feminicídio. Então, rompa com qualquer tipo de relacionamento abusivo para que você não esteja nessa estatística. E o Disque Denúncia é o 180. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém ou viu alguma situação, 180 é o Disque Denúncia. Tem o site também, que é o www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Vou repetir porque é meio longo, delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br ou o 180. E, Raquel Galenati, muito obrigada pela sua presença. Espero que você volte mais vezes até para outros assuntos. Conte comigo. Muito obrigada. Obrigado.